Museus em Londres, uma infinidade, muitos, de todos os tipos, de todos os gostos. Fiz aqui uma listinha de alguns dos meus favoritos, caso você esteja pensando em ir pra lá e precise de um pequeno filtro pra não passar a sua viagem inteira indo de um pra outro, de um pra outro. Depois da vinheta! Oi, sou a Amanda aqui novamente no Arte Pra Você, e hoje vamos falar sobre alguns dos principais museus em Londres. É um tipo de programa que as pessoas fazem muito quando vão lá. Londres se tornou recentemente a cidade mais visitada por brasileiros, mais do que, acho que junto com Lisboa, talvez, mas é uma das cidades mais visitadas por brasileiros. Então, caso vocês estejam indo, alguém esteja indo, ou esteja com alguma viagem preparada, ou vai voltar a Londres, caso já tenha ido, eu fiz aqui uma listinha dos meus favoritos pessoais, para caso, se alguém precise de algum tipo de filtro, é uma cidade que tem inúmeros, inúmeros museus. Então, assim, acho que a ideia também de viagem não é só ficar indo a todos os museus, entrando de um e saindo pra outro, numa cidade que tem tanta coisa pra ver. Mas eu decidi fazer aqui uma breve listinha dos meus favoritos, que eu acho que podem ajudar quem esteja procurando um tipo de orientação pra saber quais ir. É claro que tem gente que já foi a todos, ou já foi várias vezes, e aí quer ir a alguns diferentes, assim. Mas, assim, são os que eu recomendaria para quem estiver indo para lá. Então, se você está com planos de viagem, próximos ou não, ou se você conhece alguém que esteja, antes, depois que você já tiver dado o like e se inscrito no canal, caso não seja inscrito, eu vou deixar aqui algumas dicas que você pode aproveitar ou encaminhar pra alguém que você conheça, que esteja com algum plano de ir pra lá também. E o meu primeiro, eu vou começar, não é necessariamente o meu primeiro, mas eu vou começar pelo British Museum, que eu acho que é o maior, é um daqueles museus, assim, tipo o Metropolitan de Nova York, ou tipo o Louvre, que é aquele colosso cultural. É um daqueles museus que você tem que ir com muita organização. Você tem que chegar antes, pegar aquele mapinha, selecionar o que você quer ver primeiro. Porque são alas e alas e alas, que eles chamam lá wings, né? Andares e coisas, sobe e desce, vai, anda de um lado para o outro. Então, demanda muito a organização. É aquele tipo de museu que você tem que chegar antes, né? Sabendo que você precisa ter uma ideia prévia do que você quer ver. Então, tem que pesquisar antes o que você quer ver, o que você está mais interessado, se é a pedra, é roseta, se são os manuscritos, o que é, se são as búmias, o que te interessa mais. Ter uma ideia anterior, né? Já chegar com algum tipo de mapeamento, chegar lá, pegar o mapa do museu, selecionar onde estão as coisas que você quer ir, porque senão você vai ficar cansado, confuso, não vai mais ter ideia do que você viu, vai acabar indo embora frustrado, não vai ser o programa dos mais legais. Eu indico especificamente a biblioteca, que é maravilhosa, e você, inclusive, lá consegue ver manuscritos de Martinho Lutero, dos Beatles, de Lewis Carroll, Karl Marx, e vários outros manuscritos super importantes aí para a história da humanidade. Então, assim, né? Sensacional. O que não faltam são grandes coisas para serem vistas no British Museum, mas é um daqueles que demanda muita organização. Um outro que eu acho que é o meu, talvez seja o meu favorito, é um dos meus, é a Tate Modern. Existe a Tate tradicional, que é a primeira, que evidentemente tem que ver, claro, é um dos que eu indico sempre pensar duas vezes, e junto dele, a Tate Modern. Eu gosto mais da Tate Modern, pelo prédio, e claro, pelo acervo. É o maior museu de arte moderna e contemporânea do mundo. As exposições temporárias são maravilhosas. É numa área da cidade muito legal, assim, enfim, o prédio em si era uma antiga usina, é um lugar, assim, fabuloso. No Laranja Mecânica do Kubrick, ela aparece no fundo, assim, de algumas cenas, muito antes de ser Tate Modern, né? Quando era um prédio em si, a gente consegue ver no fundo de algumas cenas. É um museu que você passa horas e horas sem sentir que o tempo está passando. Ele não é ostensivamente grande. Tem obras fabulosas, incríveis, obras do Mark Rothko, algumas das principais estão lá. Muita coisa do Andy Warhol, muita coisa de especialismo abstrato. Uma das enormes, maravilhosas esculturas do LHC, que é a Babel, está lá. É realmente um dos meus museus favoritos do mundo. Então, indico tanto a Tate principal, quanto a Tate Modern. Falando em museuzão, assim, grandioso, maravilhoso, a National Gallery, que é um dos melhores museus do mundo. Estou eu me repetindo aqui, né? Mas a National Gallery tem algumas das principais obras do mundo. Tem algumas das obras mais lindas, maravilhosas, incríveis. O acervo da National Gallery é difícil de ser superado. Ele é simplesmente, assim, sensacional. O museu é lindo. É na Trafalgar Square, que é, assim, um dos pontos turísticos principais de Londres. Então, é um lugar que você, obrigatoriamente vai, você vai passar por lá, não tem como não. É um dos museus mais maravilhosos da cidade. O acervo é simplesmente incrível, incrível. É um dos lugares que você vai querer passar muito tempo, porque são muitas obras maravilhosas para serem vistas com calma. É, assim, museuzaço, assim, daqueles de lavar a alma. Certamente é um dos melhores que você já viu, assim, na sua vida. E vale muito a pena. Um outro que eu também amo muito é o V&A, o Victoria's Albert Museum, que é um museu um pouco diferente, é porque ele tem, né, é um museu, assim, que também tem artes decorativas, tem artes aplicadas. Então, você vai ver vestidos, você vai ver artes decorativas, você vai ver tapeçaria, você vai ver louças, você vai ver sapatos, você vai ver objetos, você vai ver de tudo. O prédio do museu é lindíssimo, tem um jardim, se você for, né, nas estações menos frias, você pode aproveitar. O tamanho do museu é, assim, é ideal. Tem exposições temporárias, fantásticas, do Balenciaga, que eu vi, maravilhosa. Tem a do Christian Dior, que eu não vi, meus pais viram essas, assim, né, que foram mais recentes. Então, assim, as exposições temporárias, essas tem que marcar a hora, tem que selecionar a acontecer, nem se marcar a hora. Mas, geralmente, são maravilhosas. Toda parte, assim, de história da moda, de história do vestuário, é simplesmente incrível. É um museu, assim, mais aconchegante. Eu acho ele maravilhoso. Amo, amo, amo. Tem a Royal Academy of Art, que é simplesmente incrível. O prédio é maravilhoso. As exposições temporárias são fabulosas. Toda hora troca. Tem muitas exposições, assim, extremamente interessantes acontecendo o tempo todo. Também está uma localização ótima, super estratégica, na cidade. Então, assim, eu acho que é um programa, a Royal Academy of Art, é um programa, assim, é imperdível. Todo verão, eles fazem uma mostra de jovens artistas, né, de artistas que estão começando. Então, é um programa, então, super legal, para você descobrir novos artistas, você ver gente que está começando. é muito, muito legal. E o prédio da Royal Academy é lindíssimo. Então, só de estar passeando ali no prédio, você já está se divertindo pra caramba, aprendendo muito, porque o prédio é maravilhoso. Pertinho ali da National Gallery tem a National Portrait Gallery. Então, se você é uma pessoa que está especialmente interessada em arte de retrato, né, especificamente, tem a National, então, você tem a National Gallery, que é o top, 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 museuzão maravilhoso, assim, dos melhores do mundo, sensacionais. Mas também tem a National Portrait Gallery, que é só sobre arte de retratos. Também é legal para quem está interessado, para quem gosta. A Coltrait Gallery é uma também, um super acervo de, principalmente, impressionistas e pós-impressionistas. Então, para quem tem interesse nesse recorte, especificamente, também vale bastante a pena. O Design Museum, como o nome diz, é um museu de design. Eu adoro esse museu. Não é todo mundo que conhece. É um museu que vale demais a pena. Eu não deixaria de ir de forma alguma. É muito, muito legal. Uma galeria que eu também não deixaria de ir de forma alguma é a Sati Gallery. É uma das galerias mais importantes do mundo. O Sati estava por trás de todos os Young British Artists, como Damien Hirst, e outros, por exemplo. É uma galeria super legal. A curadoria é sensacional. O prédio também é maravilhoso. A localização não podia ser melhor. Então, você vai estar em uma área, assim, fantástica, para sair dali, para passear, para ver todas as coisas. Então, assim, também sempre tem exposições muito interessantes acontecendo. É um lugar muito importante para a cena cultural da cidade. É uma das galerias mais importantes do mundo, assim, nas últimas décadas. A família Sati é uma das famílias mais importantes na cena artística, assim, no mundo. Então, também é um lugar que eu não deixaria de ir de forma alguma. Não falei do Natural History Museum, que é um prédio, assim, invasivacantemente lindo, mas que não é museu de arte. Tem outros, né, que de outros temas, o Church War Room, outros, assim, interessante, mas eu quis focar aqui nos principais, para mim, na minha opinião, museus de arte. Se vocês quiserem que eu fale mais especificamente sobre cada um deles, posso fazer vídeos quebrados sobre cada um deles ou as obras principais a serem vistas em cada um deles. Espero que vocês gostem também desse formato de vídeo. Aceito sugestões sobre outras cidades ou sobre os museus específicos, caso vocês queiram que eu fale sobre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço mais uma vez o like para ajudar o vídeo a chegar aí a mais pessoas. Quem sabe tem mais gente, né, indo a Londres querendo esse tipo de conteúdo. E peço mais uma vez sugestões e dicas, né, ou de temas para os próximos vídeos. E aguardo vocês no próximo. Tchau! 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 Tchau!